bom olha aí ó a ferramenta já terminada eu acho que eu deveria ter cortado mais aqui em cima para não ficar esse cabo tão longo assim porque em alguma dependendo do tamanho do ferro aqui do motor é bom se ele vem até aqui no meio melhor ainda né então tá aqui então vamos testar agora vou ligar ela aqui para vocês verem essa ferramenta funcionando claro que eu tô aqui no seco né você tem que botar com sabão né detergente seja lá o que for aqui tá no seco está aqui a ferramenta funcionando vamos lá você vai lá nos cantinhos se você botar 19 voltas é melhor ainda tô botando aqui com 12 19 vai aquecer um pouquinho mais porque aqui ó pessoal tô ligando diretamente na minha bateria tá do carro e aí o filme encaixe direito é de vez em quando tá saindo aí tá fazendo isso tá dando uma paradinha e eu recomendo que você usa um negócio novo porque esse bicho tem muito muita bactéria que é usado em banheiro né então para você lavar esses cantinho aqui ó tá parando ali por causa do fio lá e aí perfeito se você não viu vídeo 1 veja aí o vídeo e aí ó ó né então é isso pessoal a parte dois aqui ó vou a parte um mesmo hoje tá lá acho que vou juntar tudo é tá aqui ó não é também a parafusadeira tá se você que vem aí a Então ferramentazinha top testado e aprovado Não tá muito seguro aqui também né Por conta do que eu não colei mas tá top